2021, sem dúvida, foi um ano cheio de emoções, de altos e baixos para todo mundo. E não foi diferente para os famosos, principalmente quando o assunto é relacionamento. Tivemos corações apaixonados e corações despedaçados. Em maio deste ano, Sacha, de apenas 22 aninhos, subiu ao altar e disse sim ao cantor João Figueiredo. A modelo é filha da apresentadora Xuxa, com o ator Luciano Zafir. Eles apoiaram a união do jovem casal. A cerimônia intimista em Angra dos Reis deu o que falar no mundo das celebridades. Os pombinhos ainda seguem em lua de mel. Quem também decidiu juntar de vez as escovas de dentes foram os pais da Maria Alice. O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, e a digital influencer Virginia Fonseca. O casamento foi em casa mesmo, com poucas pessoas e com direito a um traje um tanto peculiar do pai do noivo. Nada de terno e gravata. O look para casar o filho foi uma camisa regata. Também teve gente assumindo o namoro. Foi o caso do goiano Nilson Neto e da também influenciadora Beca Barreto. Só Nilson tem 3 milhões de seguidores em uma única rede social. Entre os fãs, teve quem vibrasse com a notícia. Mas também teve gente enciumada com a história. Mas como 2021 não foi um ano para amadores, teve famoso casado pego no pulo, famoso separando, voltando, dando muito bafo e deixando o coração dos fãs a mil. Foi difícil de acompanhar as notícias. Para a psicóloga Virginia Suassuna, crises em um relacionamento são comuns. Na verdade, não apenas os casais de famosos se separam. Todo casamento tem crise e cada crise se encontra situada num ciclo familiar. Tem a crise do recém-casamento, tem a crise quando as crianças nascem, quando elas adolecem, quando elas casam. E também a crise natural da meia-idade. O importante é a gente quebrar o mito do casamento. Muitas pessoas acreditam que o importante é conquistar e não manter o casamento. Quando a gente fala de famosos, parece que isso fica mais intenso ainda. De repente um famoso diz, eu quero conquistar aquela famosa. Ou vice-versa. E muitas vezes isso se torna um desafio. E nesse desafio eles buscam essa complementariedade. Que na maioria das vezes pode ser apenas para agradar os próprios fãs. Vocês já pararam para refletir sobre isso? O mestre da hipnose, Pyong Lee, se viu envolvido em um suposto caso de traição dentro do reality show Ilha Record. Samy, a mulher dele, colocou um ponto final na relação. Mas três meses depois, o casamento foi reatado. Quem também teve vá e volta foi o cantor sertanejo Gustavo Lima e a modelo Andressa Suíta. O casal estava junto há quase cinco anos e em outubro de 2021 anunciou o fim da relação. Fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. A notícia caiu como uma bomba para quem segue e admira os pais do Gabriel e do Samuel. Mas para o alívio de todos, um dos casais mais famosos do mundo das celebridades está junto novamente. Pelo menos é o que dizem pessoas próximas da família. Mas o que leva um casal que parece tão perfeito a se separar? Existem vários sinais que você pode ficar atento que vão provocar provavelmente uma separação. Primeiro é a falta de tempo. Sem tempo não temos diálogo. Sem diálogo não temos cumplicidade. Sem cumplicidade os nossos interesses deixam de ser comuns. Inclusive o interesse sexual. Que leva o indivíduo a ficar vulnerável a novas conquistas. Quando a gente fala de casal de famosos, a gente precisa contextualizar a vida profissional de cada um. Na maioria das vezes eles têm pouquíssimo tempo para investir no nosso. Porque às vezes eles estão com a agenda cheia. E ao se dedicar aos fãs, na maioria das vezes eles esquecem de ter tempo e dedicação para dedicarem um ao outro. Gustavo e Andressa andam preferindo a descrição e pelo visto estão dedicando tempo um ao outro. E você já ouviu falar em casal ping-pong? Mayara da dupla com Maraíza e Fernando da dupla com Sorocaba definem bem o tipo. Foram muitos vai e vens até finalmente parecer terem colocado o ponto final no namoro. O ciúme do cantor seria o motivo para as desavenças. É, a lista dos separados de 2021 é extensa. Os atores Caio Castro e Grazi Massafera estavam juntos desde setembro de 2019. O casal, que caiu na graça dos fãs, não resistiu e anunciou o fim do romance. Segundo eles, tudo foi feito de forma bem amigável e respeitosa. O humorista Whindersson Nunes também pegou muita gente de surpresa ao anunciar o fim do noivado com Maria Lina. Há pouco tempo, os dois tinham sofrido a perda do filho, que nasceu prematuro, e decidiram então seguir suas vidas separadas. O mesmo aconteceu com a ex de Whindersson. A cantora Luísa Sonza também achou melhor a carreira solo, quando o assunto é o coração. Ela terminou o breve e conturbado namoro com o cantor Vitão. Muita gente acreditava que Luísa havia trocado o Whindersson pelo novo aferro. A história nunca foi totalmente esclarecida. Diante da separação de famosos, normalmente nós temos dois grandes times. Aqueles que, como ficam apadrinhando o relacionamento, não admitem a separação. E o outro time que, de alguma maneira, diz que interessante, os famosos também se separam, não apenas eu. E nessa identificação, eles acabam até se conformando com o que está realmente acontecendo entre os seus ídolos. Uma coisa é certa, 2022 está logo aí. Muita gente vai se apaixonar, vai se separar, vai trocar de companhia. E os fãs vão continuar antenados e torcendo pelo melhor procuração de cada artista. Na verdade, diante da separação de famosos, não adianta a gente ficar procurando o vilão e criando teorias baseadas nas nossas percepções. Só quem come sal no mesmo saco é que realmente vai saber o que se passa nos bastidores desse contexto emocional. Aquilo que está no palco não necessariamente é aquilo que se vivencia nos bastidores da vida.